Já, rapidão, tá amor? Então olha só, nós começamos na semana retrasada, na verdade, não foi nem na semana passada, o nosso assunto sobre Revolução Inglesa. Aí, na semana passada, nós tivemos que dar uma paradinha, né? Eu vou fazer a fixação revisão, pra poder auxiliar vocês ainda mais na questão do teste, que eu espero que todo mundo tenha feito de forma bem consciente, bem bacana, eu creio eu que estava tranquilo, tá? Foi ontem. E aí hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre Revolução Inglesa. O que eu preciso saber de mais importante sobre a Revolução Inglesa, tá? O que eu preciso focar? Por que a Revolução ocorreu? Então olha só, fala, meu amor. Deixa eu te dar um troço aí, se eu tô ouvindo, então desculpa, fala. Eu não vi ainda, não consegui, é, eu ainda não consegui parar pra dar uma olhada, mas eu vou pegar. Porque normalmente o Gil, ele faz o quê? Ele faz o levantamento, fecha tudo e manda pra gente. Aí, quer dizer, eu nem entrei, porque eu sei que ele faz isso, aí tô esperando ele. É mesmo? Cristina, você viu aí minha mensagem no chat? Não, deixa eu ver. Caramba, é arrasou, hein? Cadê? Ah, tá, tá. Então aqui, ó, até por isso que o Gil ainda não passou pra mim, né? Porque tem gente que ainda precisa fazer, teve algum problema com a internet, tá, crianças? Então eu nem peguei a nota. Meu amorzinho, coisa mais linda, coisa fofa! Ah, então assim, eu nem peguei a nota ainda por conta disso. A gente tá sendo relatado aqui que ainda tem pessoas que teve problema com a internet em casa, que ainda vão realizar, então, com certeza, se juntas pra não fechar, né? E enviar pros professores, tá? Mas que bom que arrasaram, hein? É, 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 hein? Espero que tenha sido de forma consciente e sozinhos, né? Isso aí, isso aí, ó. Professora, eu tô muito feliz, professora, eu tirei nove na sua prova. É, que maravilha, gente, que bom, gente. Eu tirei oito, professora. Pô, que bom. Fico muito feliz com isso, tá? Muito mesmo, tá? É sincero. Então vamos lá, meus amores. Então, ah, gostei de ver um aqui, Leonardo. É, é, o Salvador, hein? Então, olha só, meus amores. Por que que a Revolução Inglesa ocorreu, tá? Por conta de um descompasso entre a burguesia e o Estado absolutista. Como eu falei pra vocês, as ideias iluministas, elas começaram a implantar na cabeça das pessoas da sociedade. As pessoas começaram a desejar que tudo aquilo ali defendido pelos iluministas, que de fato acontecesse. Já, Paulo, eu esqueci qual era mesmo a defesa. Eles falavam que o homem, né, o povo, as pessoas, os indivíduos deveriam realizar a escolha do seu governante. Seja esse governante do regime monárquico ou de qualquer outro regime, mas que a escolha do governante fosse feita por todos. Os indivíduos também defendiam o afastamento da religião com o Estado. Essa interferência que era constante entre igreja e religião. Caminhavam muito de mãos juntas. Inclusive, na Inglaterra, né, o que funcionava na Inglaterra, a religião oficial da Inglaterra, era o anglicanismo. E era essa parceria, né, ou melhor, era essa junção entre Estado e religião. O governante do Estado era também o governante, a autoridade religiosa. Então, os iluministas pregavam muito esse afastamento da religião com o Estado. Os iluministas pregavam, né, que toda a área da sociedade, seja na economia, seja na política, seja na organização social, tudo deveria ser comandado, ser influenciado, ser seguido, ser realizado através da razão, e não do fanatismo, e não da religião. Então, esses conceitos iluministas começaram a se infiltrar cada vez mais na área social. As pessoas passaram cada vez mais a desejar essa liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade política, liberdade individual. A defesa feita pelos iluministas é que o homem deveria ter direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, tá? Que era exatamente o que era a pregação contrária da igreja. A igreja falava que não deveria existir propriedade privada. O Estado também pregava que o bem deveria ser comum a todos. Mas isso por quê? Pra não dar poder, não dar o individualismo de cada um. Se pregava pelo coletivo na intenção de dominar, de controlar, tá? Então, essas ideias iluministas... Ai, que bom! Aparecendo gente! Então, essas ideias iluministas começaram cada vez mais a ser inseridas na sociedade. As pessoas quererem escolher. Quererem retirar aqueles que eles não estavam agradando, que eles não estavam gostando. Agora, lembrando. Os iluministas não eram contra os monarcas. Não eram contra os reis. Não eram contra o regime monárquico. Eles eram contra o absolutismo. Falava-se o seguinte. Podia-se ter um rei. Não precisava implantar um novo regime político, um novo modelo político. Mas era preciso que esse rei tivesse seu poder limitado. Que ele não governasse sozinho. Essa era a ideia iluminista. E aí, claro, que os parlamentares, o Congresso, ficou aí desejando cada vez mais que essas ideias iluministas fossem infiltradas na sociedade. Por quê? Os parlamentares, principalmente os ingleses, eram constantemente afastados do rei. Quando os parlamentares, quando o Congresso se posicionava de forma divergente ao rei, esse rei logo de imediato fazia a suspensão do Congresso. Então, o que começou a acontecer? Os parlamentares começaram a levantar também a bandeira do iluminismo. E a Inglaterra não demorou a realizar esse confronto com os monarcas absolutistas. O Congresso não demorou a se confrontar com o absolutismo monárquico inglês, que era extremamente forte. Nós vimos no slide que o absolutismo começou há muito tempo atrás e deu seguimento aí com a Rainha Elizabeth I, que não só era absolutista, mas, de certa forma, ela tinha o apoio do Congresso, o apoio popular, porque ela fez aumentar o poder econômico da Inglaterra. Ela se alinhou a corsários, enriquecendo assim a Inglaterra. Então, de certa maneira, apesar de governar com monge de ferro, apesar da sua postura extremamente absolutista, a Rainha Elizabeth acumulou riquezas para os cofres ingleses. Fala, Isaac. Eu queria perguntar se a Rainha, ela que fala, ela que pede o primeiro-ministro, eu esqueci o nome agora, mas ela meio que bota a pessoa para o cargo. Não, você está falando o quê? Ela escolhe. Você está falando o quê? Na atualidade? Sim. Ela escolhe o primeiro-ministro. Não, não é ela que escolhe. É a eleição. Isaac está perguntando se na atualidade na Inglaterra, a gente sabe que o regime lá virou, se estabeleceu após a Revolução Gloriosa, se estabeleceu como monarquia constitucional, ou monarquia parlamentar, que dá no mesmo. Não é a Rainha que faz a escolha do primeiro-ministro, não. É voto popular, é eleição. Ele é escolhido dessa forma hoje. Não é a escolha dela. A Rainha, ela tem aí, a Rainha e os seus descendentes, tem a figura representativa da monarquia, desse poder absolutista de uma outra época. Ela tem o seu valor, ela mostra e ela representa o costume, a valorização daquela época. Ela dá continuidade àquela representação monárquia, mas ela não tem plenos poderes de forma alguma. Ela não tem esse poder. Quem governa o Estado é o primeiro-ministro, hoje na Inglaterra. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou retomar aqui os slides, para a gente poder relembrar alguns pontos e assim a gente dá continuidade, tá bom? Calma aí, deixa eu caçá-lo aqui, é quase uma caça mesmo. Rapidinho, tá, meus amores? Eu vou pegar... Não, eu vou... Por enquanto não, tá? Quando tiver algum ponto aí que seja necessário copiar, eu falo para vocês. Eu acho que, inclusive, nós chegamos a anotar um, não foi? Peraí, tá, querido? Acho que eu vou jogar aqui. Abre aí para mim o caderninho de história. Ver se a gente não chegou a anotar aí um slidezinho. A gente anotou esse primeiro aqui, não foi? Eu acho que, por enquanto, foi só isso aqui, não foi? Então, eu vou até apresentá-lo. E aí, se eu não estava na aula, na semana que eu iniciei a passar esse slide, eu peço até para anotar, tá? Então, vamos lá? Pega o caderno aí, meus amores, de história, abram ele, por favor. Se por acaso você faltou, né, na aula... Oi, amor. Desculpa, mas, então, se é o primeiro... A rainha, ela também governa a Grã-Bretanha, o Reino Unido. O primeiro-ministro também governa o Reino Unido? Então, o que acontece? A Grã-Bretanha? A rainha, ela é uma representação da monarquia. Quem tem o poder, quem governa, quem governa o Estado é o primeiro-ministro, tá? Ela é consultada como se fosse aí um outro parlamentar. Ela não tem poder de decisão, tá bom? Mesmo porque, apesar... Porque a gente acaba pensando muito nisso. Caramba, mas tem monarquia, então não é democracia? É democracia, tá? Por isso que a monarquia é constitucional, é regido por uma constituição aonde o primeiro-ministro é quem governa o Estado, tá? Então, vamos lá? E aí, gata, quer lavar o rosto, beber uma água? Não? Está se sentindo mal? Não? Então, ó, vou fazer a apresentação do slide. Quem não está aqui na apresentação do primeiro dia do slide, a gente vai ter agora nesse iniciozinho, um slide para anotar, tá? Quem estava na aula, já até anotou, tá bom? Quem por acaso, por algum motivo, precisou faltar, aí vai anotar esse primeiro slidezinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Nosso assunto, Revolução Inglesa. Fala, não entendi. Está com novo o caderno? Anota, ué. Eu vou dar um tempinho para quem não anotou anotar, se anota também. É melhor do que você falar assim, não, depois eu comprei, porque a gente sabe que esse depois nunca chega, né? A gente esquece o troço. Então, ó, esse slide está apresentando como Revolução Inglesa, mas o correto, ao meu ver, e eu gosto de botar Revoluções Inglesas, porque foram duas revoluções para a implantação da monarquia constitucional, tá? Então, vamos lá. Primeiro slidezinho aí, que é o que eu vou pedir para vocês anotarem. Quem anotou, tranquilo. Quem não anotou, precisou faltar aula, quando aconteceu por algum motivo, anota, tá? Do absolutismo à monarquia parlamentar. Dos séculos XVI até meados do século XVII, a Inglaterra foi governada por reis absolutistas. Então, durante todo esse período, nós tivemos reis absolutistas no comando da Inglaterra. Aham. Professor, fala. A gente já copiou, a gente já não copiou. Então, por isso que eu falei. Quem, por algum motivo, faltou a aula, teve algum problema de conexão, não assistiu a essa aula e não tem isso anotado, eu vou dar um tempinho para anotar. Eu estou até com alunos aqui na sala copiando, tá? Então, quem, por algum motivo, faltou, aproveita para anotar agora, que eu vou dar esse tempinho, porque isso é muito importante. Então, do século XVI ao XVII, nós tivemos o domínio de reis absolutistas na Inglaterra. Professora, eu sempre fico pensando, reis absolutistas, como assim? É todo o poder concentrado nas mãos do rei. É quase que um poder ilimitado. Por que quase? Porque mesmo tendo plenos poderes, ele sofre interferência do Congresso, na vetação de lei e coisas do tipo. Mas sendo o quê? O rei absolutista, por não ter aí uma Constituição determinada e democrática, ele acabava, por muitas das vezes, conseguindo suspender o Congresso, fechar o Congresso, tá? Professora... Oi? Professora, Dom Pedro I e Dom Pedro II eram reis absolutistas? Eram reis absolutistas. Claro que quando eu falo aí absolutistas, no sentido de ter plenos poderes, mas, ainda assim, sofrendo interferência, tá? Mesmo que interferências poucas, mas se sofria, tá? Então, a partir daí, o absolutismo foi combatido pelo parlamento e desejava limitar o poder do rei e atender seus interesses políticos e socioeconômicos. Grupos que tentaram aí, né, e conseguiram, enfraquecer o rei, limitar o seu poder. Comerciantes, proprietários rurais que buscavam lucros com exploração da terra, donos de manufaturas, etc. Lembrando que o parlamento, ele estava forte aí em combater o poder do rei monárquico. Então, quem por acaso não anotou, anota. Tem colegas aqui na sala de aula anotando também. Professora, eu queria fazer uma pergunta. É que, acho que a gente não sei se a gente citou, na época do iluminismo. Alguns países da Europa, que tinham o rei, eles às vezes ficavam em conflitos uns com os outros. Os iluministas pensavam que esses conflitos deveriam acabar? Os iluministas sempre pensavam aí no conflito como uma modificação que se estava passando, que se estava vivendo. Esses conflitos, muitas das vezes, ocorreram por conta, a maioria das vezes, é claro, por conta dessas ideias iluministas. Então, o conflito era algo aí necessário para a modificação do que estava acontecendo naquele momento, aonde, né, inclusive, eram pontos aí repudiados pelos iluministas, como o absolutismo, o fanatismo religioso, as superstições. Tudo era muito envolto, muito envolvido com essas questões que os iluministas abriram os olhos da sociedade para tentar mudar. Entendi. Obrigado. Então, anotem aí, por favor, para a gente poder dar continuidade. como eu falei, nesse período aqui, a Inglaterra vivia sob o comando de reis absolutistas, né, que eram aqueles que regiam o Estado com poderes aí quase que ilimitados, inclusive, esses iluministas, perdão, inclusive, esses monarquistas absolutistas, muitos deles ainda faziam a defesa do direito divino para governar, né, lançavam mão aí de serem escolhidos por Deus, enviados por Deus para o governo. A Elizabeth I, que governou a Inglaterra, nós vamos veja já nos próximos slides, de 1558 a 1663, ela governou com mãos de ferro, tá, isso quer dizer o quê, né, que ela controlava a sociedade, a política e a economia, tendo que ela teve sucesso aí na questão de acúmulo de riquezas para a Inglaterra. Anotem aí tudo bonitinho, direitinho. Não, essa aqui que eu falei agora é a Elizabeth I, tá, aqui está no trono a Elizabeth II, a Elizabeth I já faleceu, inclusive foi, se eu não me engano, de complicações respiratórias. Só que o nome de reis extremamente importante para um determinado local, ele acaba sendo repetido para o próximo rei, igual o Papa, né, assume o nome de um outro aí para te dar a sua, como é que eu vou falar, sequência, né, vamos dizer assim, para mostrar aí também a sua força, é uma forma de, de impor, né. Por isso que o nome de vários g's é... Te dá continuidade, perdão. Por isso que o nome de vários g's é tipo assim, Luiz VI, Luiz VII. Isso, isso aí, isso aí, relembrando aí o antepassado, tá, isso aí, perfeito. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? Vou esperar os colegas aqui terminar, tá bom? Porque aí eu já fico sabendo o tempo que eu posso continuar. O que é isso? 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 A senhora está terminando. Agora vocês vão copiar, só quando eu falar mesmo, tá? Agora eu vou fazer a leitura. Por enquanto, vai copiar mais nada não. Mesmo porque também eu quero achar uma coisa que faça um resumo sistemático menorzinho. Então, vamos lá. Monarquia absolutista na Inglaterra. O absolutismo na Inglaterra teve início com o rei Henrique VIII, fundador da dinastia Tudor, que assumiu o trono ao final da Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra, a gente viu isso na semana retrasada, entre duas famílias importantíssimas da Inglaterra. Essa disputa pelo governo, ou melhor, essa disputa pelo trono, ela só se encerra com um acordo entre a família intitulada como Rosa Vermelha e a família intitulada Rosa Branca, aonde ambos encontram o seu sucessor, o Henrique VIII, para assumir o trono, sendo que o Henrique VIII tinha parentesco com essas duas famílias. Então, após achar esse santo homem, que tinha ligação entre essas duas famílias, teve fim essa Guerra das Duas Rosas. E aí, com isso, nós tivemos a coroação do Henrique VIII, que tinha laços de parentesco, como eu falei, com as duas famílias, e com o apoio da burguesia, ele conseguiu pacificar o seu país. Seus sucessores ampliaram os poderes da monarquia inglesa. Então, olha só, crianças, que coisa interessante, tá? O rei Henrique VIII, ele assume o trono numa disputa entre famílias, lembrando que ele conseguiu pacificar essa disputa com o auxílio dos burgueses, e esses mesmos burgueses, a burguesia que lá na frente vai se mostrar aí insatisfeita insatisfeita com a monarquia absolutista da Inglaterra. Mas, por exemplo, o que eles diziam? Eles falaram dos burgueses. Então, só que eles andavam muito com gênesis e apoiavam. Isso é perfeito, isso é fato, tá? Tanto é que foram os burgueses que deram aí, que fizeram aí a retomada do absolutismo, lá no feudalismo, encerrando o feudalismo. Eles apoiaram até aonde eles eram beneficiados, né? Porque chegou um momento aqui, na Inglaterra, que os burgueses já não estavam mais tão satisfeitos assim com os absolutistas, com os monarcas. Por quê? Porque o avanço dos burgueses foi tamanho que o que era oferecido pelos reis já estava insuficiente. Mas os burgueses terem se aceitado Os burgueses, eles aceitaram? Aceitaram, porque passaram a ver que o pensamento iluminista, na derrubada aí do absolutismo, era uma chance deles, burgueses, também sentarem no poder. Lembrando que a monarquia absolutista reforçava o quê? A monarquia hereditária. O poder que passava de geração a geração, dentro daquela família. Então, como um burguês, lembrando, o burguês tinha dinheiro, mas o burguês não era nobre. Então, como o burguês iria conseguir chegar um dia ao poder, ao poder que eu falo, ao comando de um Estado, tendo que ele não era nobre. Sendo que ele não fazia parte aqui, com certeza, desse seleto grupo que formava aí a monarquia hereditária. Então, os burguês começaram o quê? A ver que o pensamento iluminista tudo o favorecia. Tinha tudo a ver com seus planos. Claro, que isso foi com o tempo, tá? Não foi de uma hora para outra. Quando os burguês começaram que o que era oferecido pelo absolutista estava pouco para eles, eles começaram o quê? A se confrontar com os reis. O iluminismo não é um movimento que existe mais, mesmo porque agora nós já vivenciamos tudo o que é defendido pelos iluministas, não é verdade? Nós hoje somos, nós temos um governo laico, sem interferência da religião no poder. Hoje nós temos ensino gratuito para todos, estão aí os colégios públicos, todo mundo, independente da classe social, tem acesso ao ensino público, ao conhecimento. O conhecimento, mas não é controlado pela Igreja Católica, conhecimento agora é controlado por todos nós, independente de religião e de quem está sentado no governo. Então, nós estamos vivenciando, nós estamos vivendo as defesas iluministas. Tá? Olá? Professora. Oi, meu amor. Ainda no começo da Revolução Inglesa, ainda existia o clero, a nobreza, a burguesia, os camponeses, entre outros? Claro, tá? Óbvio. Aqui, isso que você falou, essa organização social, clero, a nobreza, a burguesia e outros, isso aí foi a base da sociedade, isso aí era um modelo social, a base não. Isso aí era um modelo social desse período na Inglaterra, na Inglaterra, na França e em muitos outros países. Tanto é que os burgueses, após, como eu acabei de falar aqui, após perceberem que o que eles, os interesses dele estava muito maior do que era oferecido pelos reis, eles logo trataram de derrubar essa organização social. Tá? Vamos lá, meus amores. No reinado, ei, no reinado da rainha Elizabeth I, que foi de 1558 a 1603, o absolutismo monárquico inglês fortaleceu-se ainda mais e colaborou ativamente para o desenvolvimento do país. Nesse período, teve início a expansão colonial inglesa com a colonização da América do Norte, e o apoio aí está comido, tá? Mas aí dos espanhóis. A Elizabeth I era conhecida como a rainha virgem, né? Era solteira e não tinha filhos, não tinha herdeiros. Como eu falei para vocês, a Elizabeth I governou, ainda estamos no absolutismo monárquico, tá? Ainda não aconteceu então, ela morreu, né? Ainda não aconteceu aqui as revoluções querendo derrubar o absolutismo. Não, ela tem aí um... Depois a gente pode até pesquisar o porquê que a rainha Elizabeth II, qual o grau de parentesco dela com a primeira, tá? Às vezes, não tem nem... nem tem grau de parentesco, mas é uma retomada aí de um grande nome da monarquia absolutista. Então, é o que eu estou acabando de falar. Os reis, assim como os papas, tendem a assumir o nome de um antepassado, independente do laço familiar, tá? Independente disso. É uma forma de o quê? Relembrar aquele... aquele personagem, vamos dizer assim, né? Que teve primeiro que ele. Ele está fazendo o quê? É como se fosse uma homenagem, tá? Então, nem sempre tem grau de parentesco. Nem sempre é porque Elizabeth II assumiu esse nome, porque ela era... Nem sempre, tá? Aqui ela está fazendo uma referência a essa monarca que foi... que foi extremamente forte. Ela quem? Ela tem o filho dela, o único filho, né? Que é o príncipe Charles, para assumir. E aí, depois dele, vem os filhos dele. Ela tem um filho. Aí vem... Aí tem... Vai uns netos, e assim vai. Tem um grau de sucessão. Não é que seja obrigada. Mas se o monarca quer continuar o nome da sua família, ele tem que ter herdeiros, né? Como é que vai fazer? Tanto é que no caso da Elizabeth I, quando ela veio a falecer, quem assumiu o trono foi um parente que ela tinha, um primo distante aí no seu meio familiar. que, inclusive, ele era rei da Escócia. Mas ele teve que assumir aqui a Inglaterra, que para ele foi muito mais favorável. Professora? Põe só um minutinho, que eu tenho uma pergunta. E ele foi externo? Gente, esse... Eu acabei de te responder, que eu acabei de falar, você escutou? Que se não tiver um herdeiro, um filho, é o parente mais próximo. É o familiar mais próximo aí. Fala, amor. Professora, então os próximos governantes da... Os jovens governantes é os reis, não é? É rei, não é rainha mais, vai ser os próximos reis. Então, eles vão ter um... Eles vão ficar no cargo muito pouco tempo comprado a Elizabeth, não é? Vai ser igual antes dela. Eles vão ficar, assim, um pouco menos no cargo. Bem menos que ela, tá? Os outros reis pós-rainha Elizabeth I ficaram tempos muito mais curtos do que a rainha Elizabeth. A rainha Elizabeth, ela tinha o apoio, apesar, né, de ser uma monarca absolutista, né, de defender esses extremos poderes e de impor sua autoridade. Como eu falei pra vocês, a rainha Elizabeth, ela enriqueceu muito a Inglaterra. Então, ela tinha um certo apoio. Ela só saiu do poder, ela só saiu do governo, porque faleceu, tá? Fala, amor. É pra copiar isso, professora? Não, não é pra copiar, não. Quando for pra copiar, eu vou avisar vocês, tá? Não é pra copiar, não. É só escutar mesmo. Professora? Peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui. Se tiver filho, adotar a criança. Criança, eu vou falar novamente aqui sobre a questão se não tiver filho, tá? Não, assim, vai adotar. Não era de muita prática se adotar naquela época. Mesmo porque a questão da adoção, na cabeça de muitos governantes, você ia sair da sua família. Aí você ia sair do seu meio familiar. E caso, essa criança, né, fosse aí, pego todo o grau de parentesco, ia mudar o título da família. Tá? Então, não era de muito, não era de costume ter adoção de crianças, principalmente nessa questão de rei e rainha para assumir cargo. Então, no caso da Elizabeth I que veio a falecer, quem herdou foi o seu parente mais próximo, que inclusive era rei da Escócia e assumiu a Inglaterra. Fala, amor. Professor, depois do rei da Escócia, durou até que período? Então, nós vamos ver isso aqui, vamos lá. Eu pensava que, pô, você sabe que a rainha Elizabeth II era tão velha assim de assumir de 1603 até hoje? Olha, escuta, gente, escuta quando eu falo. A rainha Elizabeth II não é desse período. A rainha Elizabeth II, ela provavelmente aí assumiu esse título de segunda como uma homenagem a essa rainha tão significativa na Inglaterra em 1558, tá? É como o Papa. O Papa, às vezes, ele assume o nome de um Papa muito, 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 muito antigo. Não é porque ele é descendente nem porque ele é daquela época. É como se fosse uma homenagem. Tá? Então, vamos lá. Professora, professora. Oi. Uma pergunta agora que vem na cabeça. Nessa época já existia, ai meu Deus, qual é o nome daquela cidade, do Estado, meu Deus. O Estado que é conjurado pelo Papa, esqueci o nome agora. É... O que você está falando? Batitano. Vaticano. Sim, já tinha toda aquela organização, já. E o Vaticano, por ser nessa época, ser controlado, outros estados serem controlados pela Igreja, o Vaticano era bem pior do que os outros estados? O Vaticano tinha sua própria organização política, tá? Agora, lembrando, lembrando, a Igreja Católica, ela sempre interferiu muito nos governos, tá? Agora, na Inglaterra, o que estava muito associado o catolicismo também era uma questão forte, mas na Inglaterra, nós tínhamos uma outra religião mais forte, que era o anglicanismo, né? Que era uma associação dos reis diretamente com a religião. Então, o rei comandava não só o Estado, mas também a religião. Ele era a força do Estado e da religião. Tá? E também era muito forte na Inglaterra o puritanismo, os protestantes, bom? Então, o catolicismo, a Igreja Católica era forte sim, mas não era a mais forte no território inglês. Lá nós tínhamos um outro costume. Então, vamos lá. Mas, na Rússia, do Império Russo. Gente, calma, gente, nós estamos aqui na Revolução Inglesa, né? Calma. Se a gente começar a sair muito do assunto, a gente ficava confundindo muito. Quando a gente chegar lá na Rússia, nós vamos ver, tá? Calma, porque senão fica muito complicado. Espera, rapidinho, tem uma pergunta aqui. Quando a pessoa tem um estado e tem um estado de vivência sem fazer se a estrada para a viagem, esse filho da estrada é direito do antivíduo? De quem comprou. De quem comprou. Tá? Ele leva a pessoa com tudo, vamos dizer assim. Já me dá uma viajada aqui, mas como o assunto é do oitavo, não dá nem para embolar tanto. O escravo, quando ele era vendido, ele era vendido com o sapote fechado. Uma mercadoria completa. A gente acontecia. E não foi vendido ali naquele valor incluído, né? A gente acontecia. Gente, a história de antigamente é praticamente assim como acontece hoje. Muitas coisas podiam acontecer em cima de um fato. Tá? Eram muitas vertentes. Então, assim, não tem como a gente falar como seria se... Não tem esse se, né? Quando a gente estuda os fatos antigos, os fatos históricos, a gente tem que falar com base no que foi achado, no que foi mostrado. O se sempre acontecia, né? Se por acaso houvesse isso, como era... É como acontece hoje, né? A pessoa tem uma atitude e a outra tem uma outra atitude e assim vai. Fala, amor. Fala, amor. Ih, daqui a pouco o seu elementão. Vamos embora para o próximo slide. Medidas adotadas pela monarquia absolutista. Não, não copia nada, não. Quando for para copiar, eu vou falar, tá? Durante o século XVI, o Tudor governaram a Inglaterra de forma absoluta com o apoio da burguesia e da nobreza feudal. Lembrando aqui, tá? A burguesia, até então, apoiava os monarcas. Apoiava o absolutismo. Por quê? Porque elas estavam sendo favorecidas, tá? De algumas formas. Então, se as favorecia, se os seus interesses estavam sendo atendidos, o apoio continua. Porque havia interesses comuns, pois a gente, no caso aí, os burgueses e a burguesia, no caso a nobreza, perdão, e a burguesia explorava a terra com fins lucrativos. Centralização do poder político como garantia da ordem social era uma das medidas aí da monarquia absolutista. A uniformalização das moedas, do sistema de pesos e medidas, das tarifas para facilitar o comércio era uma outra medida aí, adotada pelos absolutistas, que favoreciam os burgueses. Permissão concedida aos piratas para atacar os navios inimigos. Isso aqui, ó, foi uma medida também tomada pelo absolutismo, que não só, né, aumentava aí o dinheiro em cofre, né, rendava mais para a Inglaterra, como também se tinha o apoio dos corsários, dos piratas. O incentivo dado à expansão marítima e comercial. Gente, na, 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 eu ia falar gestão, né, mas é uma palavra muito atual. No governo da Elizabeth I, os cofres ingleses ficaram abarrotados, tá, o crescimento econômico foi muito expressivo e muito porque, muito devido a essa associação da Elizabeth I com piratas que saqueavam outros navios sem seus ingleses e a rainha Elizabeth I fazia vista grossa e ganhava em cima disso. Então, ó, nosso tempinho acabou e aí eu volto nesse slide aqui. Fala, meu amor. Eles saqueavam navios de outros estados? Aham, de outros países. Isso não tinha conflito, não? Um conflito entre os estados? Tinha, tinha conflito e tinha cobrança em cima da rainha Elizabeth I. Só que ela se fazia de desentendida, né, porque ela ganhava em cima. Parte do que era saqueado era pra ser dada à rainha Elizabeth I. Pra aumentar os seus cofres. Ela não era boba nem nada, tá? E com isso ela enriqueceu os cofres da Inglaterra. Tornando, inclusive, vou até pra frente um pouquinho que é o nosso próximo conteúdo, tá? Tornando, inclusive, auxiliando, inclusive, a Inglaterra que é a pioneira na Revolução Industrial. Olha que malandra. Que tinha muito dinheiro em cofres. Era a primeira a sair em tudo. Tá bom, meus... Ih, já tô com gente aqui me esperando, gente. Ô, senhor. É, parece que tô brigando, né?